Amados, eu sou o pastor Joaquim Júnior do Ministério Vida com Vida, sediado em Miami. Temos igrejas nos Estados Unidos, Europa, América do Sul. Foi com alegria imensa que eu recebi o convite para participar da conferência profética Clamor pelas Nações. Nos dias 30, 31 de janeiro e 1 de fevereiro, eu creio que Deus vai estar derramando copiosamente do seu espírito sobre essa conferência. Deus tem um projeto tremendo com o Brasil e eu creio que Deus quer usar você nesse projeto. Eu quero lhe chamar a colocar sua atenção nesses dias, porque nós não podemos perder, desperdiçar o que Deus quer fazer. Esse é o momento do Brasil, esse é o momento profético, esse é o momento que através do Brasil nós vamos clamar pelas Nações e coisas grandes serão feitas, eu creio nisso. Espero você lá e eu creio que o Senhor estará conosco nesses dias. Que Deus lhe abençoe.